Professor e reitor do Instituto Federal Fluminense, Jefferson Azevedo é engenheiro formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Considerado um gestor de educação de primeira grandeza, ele quase foi padre, chegando a cursar um seminário. Nesta entrevista, Jefferson Azevedo fala sobre isso e outras curiosidades de uma vida de agenda corrida. Professor Jefferson, eu posso dizer que mais da metade da vida dele, ou mais até um pouco, ele passou dentro dessa instituição que começou como Escola Técnica Federal, onde ele foi aluno, depois saiu dali para se formar em engenharia na UERJ, depois ele retorna como concursado, e aí vem a Escola Técnica que se transforma em Cefete, depois se gradua para os institutos federais, e hoje ele é reitor já, completando meia década na reitoria, sempre pelo voto direto. Professor, fala dessa experiência de ser aluno, já no começo, da grande Escola Técnica, com orgulho de campos, e depois essa caminhada toda de Cefete, IFE e tal, como que é isso na sua vida? Pois é, eu entro nessa instituição com 12 anos, fazendo o curso preparatório, quando eu estava no oitavo ano do ensino fundamental, que hoje é o nono ano, aqui na escola tinha o preparatório chamado... Era um cursinho para o professor no vestibular, que era super difícil. Isso, isso. E aí eu fiz esse cursinho, conheci essa escola, e quando a gente chega onde hoje é o nosso campo centro, e diz que é a minha escola, tem uma piscina dentro do ginásio, e olha que eu vim do Colégio Auxiliadora, que já era uma escola muito grande, a gente sempre fica muito impressionado com os laboratórios, com a dinâmica de você já estar se preparando para o mundo do trabalho, algo que, para um menino de 12, 13, mesmo de 14, 15 anos, que é o comum dos estudantes que entram na nossa escola, é encantador, é um ambiente... Eu, como diretor, por exemplo, Balbi, eu já recebi cartas aqui de alunos, dizendo que nessa escola eles aprenderam a gostar de estudar. Então, você ouvir isso é muito prazeroso. Então, eu, como estudante, em 1985 eu me formei, tinha 16 anos, não podia ir para o lugar que eu sonhava ir, que era a Petrobras, eu tinha 16 anos, aí eu fui para o Rio fazer engenharia, sempre falo isso para os estudantes, num tempo que a escola técnica tinha uns cinco cursos técnicos, e da minha sala... Edificações, mecânica... Edificações, mecânica, eletrotécnica, química e estradas. E no último ano, quando eu estava no terceiro ano, começou-se uma especialização de seis meses do que veio a ser futuramente, era o curso de instrumentação e hoje é o de controle automação. Um curso técnico tem até engenharia nessa área. Então, eu fui o único da minha turma que fui fazer engenharia no Rio. Mas não porque eu era o mais inteligente, não. Mas porque os meus pais tinham condição de financiar a minha estrada no Rio de Janeiro. Porque mesmo sendo... Você podendo estudar na UFRJ, na UERJ, na UF, elas são gratuitas para quem mora lá. O custo para você ir para lá é muito alto. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, lá me formei na UERJ, fui seminarista durante dois anos. E deixe-me perguntar de ser separado, mas... Pois é, mas aí fica... Então, eu... Perdemos o bom padre e ganhamos o bom reitor. É, então... Eu tive essa experiência grandiosa na minha vida, que muda o centro da minha vida, né? Completamente, do meu compromisso com a justiça social, com o bem-estar do outro, né? E a educação me permite exercer esta função. Por isso que eu me encontro e me realizo onde eu estou, né? Eu realizo a minha vocação. E aí, depois, eu fiz o concurso para a escola, assim que eu vim do seminário, passo para analista de sistemas, o cargo de analista de sistemas técnico, entro aqui em 93, em 95 eu faço um outro concurso para professor e começo a exercer a partir do início de 96. Até hoje eu sou professor dessa escola. Depois, assumi cargos de coordenação, fui diretor geral, fui vice-diretor, diretor geral do Campo Centro durante seis anos, fui eleito e reeleito diretor-geral, depois fui eleito em 2016, eleito reitor e reeleito no ano passado. E meu segundo mandato ainda se deu todo dentro da pandemia. Então, é um tempo muito grandioso nessa escola, aprendi muito, aprendo muito, mas você ter sido aluno e depois você ser um dos dirigentes dessa instituição, é para a gente um orgulho muito grande, né? Porque a gente sabe o quão, o quanto é significativo aquilo que nós fazemos aqui, como é transformador essa escola, como aqueles que vêm para essa escola, eles conseguem sempre uma posição melhor no mundo do trabalho, é uma escola da esperança, mas das possibilidades concretas. Então, dirigir uma escola como essa é um orgulho e um privilégio. Eu vou voltar lá atrás e passear rapidinho, só para citar o embrião da escola técnica que era na faculdade de Direito, dia por dia, isso todo mundo já sabe, mas eu não sei se você concorda comigo com esse olhar. A escola técnica, naqueles anos 70, ocupava um quarteirão inteiro do Parque da Mandaré. Era uma escola, não era horário integral, mas os alunos ficavam ali. Eu me lembro que tinha uma cantina diferenciada, onde não havia a figura do lucro, então as pessoas frequentam. Era uma das poucas escolas onde o aluno ficava na biblioteca e dava muita ênfase no esporte também. Então, eu diria que, não sei se o senhor concorda, que, de certa forma, a escola técnica foi a percussora dessa coisa que o americano já usa há muito tempo, do horário integral e tal. Você sabe que uma vez eu assisti a uma entrevista de alguns brasileiros que estudavam nos Estados Unidos. E aí, nessa entrevista, o repórter perguntou para eles qual era a diferença que eles achavam de estudar numa universidade americana e estudar no Brasil. Ele falou assim, que aqui a gente não estuda, aqui a gente vive na universidade. E foi isso que eu aprendi na nossa escola, exatamente o que você está falando. E eu, quando fui diretor, quando eu participei de outras equipes gestoras, aqui a gente sempre teve esse princípio. A gente quer que o estudante fique nesta escola. Fique aqui durante o dia, vai para a biblioteca, tem um parque esportivo excelente, aqui ele lancha, almoça, até tem um pequeno jantar, ele faz o esporte, cultura, nós temos muitas ações culturais, porque nós entendemos que nós temos que fazer um bom ensino, produção de conhecimentos através de projetos de pesquisa, que esse conhecimento se entrelace com a vida das pessoas e da sociedade, o que a gente chama de extensão, que a gente possa desenvolver atividades esportivas para desenvolver inteligência coletiva, que a gente possa desenvolver atividades culturais para desenvolver a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade, o sentido de pertencer a uma cultura, a uma história. E, ultimamente, a gente também trabalha na questão do multiculturalismo, então, a experiência também internacional como algo importante desse diálogo para a gente aprimorar o que a gente faz. Mas, vamos olhar, a escola técnica, nesse momento, que você optou por fazer engenharia na UERJ, foi a maior fornecedora de mão de obra para a bacia de campos. E isso, eu acho de suma importância, até quando, no que diz respeito à questão dos royalties, da etatau, de que não tem nada a ver, como é que não tem? Eu acho que de cada dez, vamos botar assim, petroligo, que é como se chamava, nove eram dados de ponta, não era? Saiu da escola técnica. Você concorda com essa? É, assim, é difícil você encontrar um profissional na Petrobras que, de alguma maneira, não tenha passado por uma das escolas da rede federal. Por exemplo, o atual presidente, o Teseu aqui, do Sindipetro, ele foi formado no Rio Grande do Norte, né? Mas é de uma escola como a nossa. Então, você, nós já chegamos aqui muito mais, porque nós não tínhamos engenharia até uns dez anos atrás, né? Então, na Petrobras também tem muitos engenheiros, mas dos técnicos, se a gente olhar o corpo, nós já chegamos a ter mais de 60%, só da escola técnica, de campos, né? Na bacia de campos, da exploração de petróleo. Eu estive uma vez na Petrobras e me contaram que a primeira equipe que foi para a exploração do campo tupi, do pré-sal, eles, todos eles eram oriundos, esses primeiros técnicos foram oriundos da Escola Técnica Federal de Campos, né? Naturalmente, com muito investimento da Petrobras, né? Mas isso dá um orgulho para a gente. A nossa história, a rede federal é muito vinculada com os arranjos produtivos locais. Então, a gente tem uma história muito forte aqui com a Petrobras, mas nós temos uma história muito forte também, Balbi. O nosso curso de Química aqui, da escola, da antiga Escola Técnica Federal de Campos, o IFE, aqui em Campos, ela surgiu para atender a indústria açúcar alcooleira. Então, hoje, tem desdobramento na área de alimentos, de farmacêutico, de petróleo também, mas surgiu a partir desta demanda. Então, os nossos cursos geralmente estão sintonizados com a formação e o apoio ao sistema produtivo da região onde nós estamos. Você tocou numa coisa interessante, porque eu vi, assisti, assim, embora pequeno, mas eu assistia, assistiu um pouquinho do auge a derrocada da indústria da cana-de-açúcar. Eu cheguei lá no extinto pré-nalçúcar, que hoje é o campus da Universidade, lá do quilômetro 47, e ali se fazia o encontro nacional com o falecido Evaldo Nojosa. Existe uma cooperativa chamada Copper Fruit, que se contrapinha a Copper Succa, que tinha um carro de Fórmula 1, e ele trazia um imenso debate sobre o setor, inclusive com o prêmio Nobel de Química, que era o Melvin Calvin, não sei se você achou, é um norte-americano. E era a questão do álcool, a questão do álcool, existia o pró-álcool, e eu achava o álcool muito perseguido no duplo sentido da palavra. era perseguido como solução e também era perseguido para não acontecer, porque não era uma coisa que a indústria do petróleo vinha com bons olhos. Agora eu estou vendo as duas usinas que sobreviveram, uma que se estagou, a outra que se montou na forma de cooperativo, fazendo uma safra mais etanol, apagava álcool, evaporou, hoje nós chamamos de etanol, e parece que a coisa está indo muito bem. Tem um dedinho do IFE aí? Não, assim, eu não tenho dúvida alguma que na nossa cidade é difícil você não ter uma família que de alguma maneira não teve um relacionamento com a escola técnica, hoje o Instituto Federal, o nosso Campo Centro, por exemplo, quando eu estudei lá e era a Escola Técnica Federal de Campos, nós tínhamos cinco cursos técnicos, hoje nós temos 37 cursos diferentes, dos cursos técnicos, dos cursos superiores, mestrado e inclusive um doutorado, coisa que nós não imaginávamos, eu não sei se você sabe, Bob, provavelmente sabe, mas talvez aqueles que estão nos assistindo podem não saber na sua interesa, quando a gente fala da Escola Técnica, do Instituto Federal Fluminense, a primeira área que chega muitas vezes é a área tecnológica, nesse conceito mais industrial, mas, por exemplo, aqui em Campos, seja no Campo Centro, seja no nosso Campos Guaruz, nós temos uma licenciatura em teatro, nós temos licenciatura em educação física. Você está dizendo que a escola é humanizada. É, exato. Nós temos licenciatura de música, nós temos licenciatura de letras, então, para além das engenharias, da arquitetura, dos cursos técnicos, mecânica, informática, telecomunicações, nós temos uma, a formação de pessoas para o esporte, de pessoas para a cultura, e isso faz dessa escola, hoje, uma escola que forma as pessoas não só para o mundo do trabalho, mas para o mundo da vida. E eu acho que o grande desafio nosso, para o nosso sistema de educação, é preparar as pessoas para o convívio, o convívio fraterno, respeitoso, onde o outro é sempre uma oportunidade de um contraponto, não para ser meu inimigo, mas ser uma pessoa que tem uma perspectiva diferente, mas que tem que ser respeitado pela sua dignidade. Agora, me intriga muito, já há uns sete ou oito anos, o IFE ter colocado um campus em São João da Barra, e eu tenho outra coisa ali na estrada, e nós estamos fornecendo mão de obra para o Açú. Então, nós temos esse campus avançado de São João da Barra, tudo indica, saiu uma nova portaria do Ministério da Educação, que ele, possivelmente, ele vai dobrar o número de professores e de técnicos lá. E a justificativa, inclusive, para que ele faça isso, é justamente o complexo portuário do Açú, que é, de fato, algo que é um vetor de desenvolvimento estrondoso para a nossa região, de possibilidades presentes e futuras. O nosso polo, ali, no caminho para São João da Barra, mas ainda em campus, indo para São João da Barra, nós temos um polo de inovação tecnológica, que é uma das referências hoje no Brasil. Ele é referência, foi tido pela Unesco como uma das referências educativas na área ambiental. Já houve até um experimento meio espacial ali, não é? Teve, ali, nós participamos de um projeto que era o lançamento de 52 nanossatélites, um programa internacional, nós estaríamos com dois com Portugal, num processo de construção de nanossatélites. Então, ali, nós temos hoje uma relação muito boa do nosso polo e do nosso campo São João da Barra com o complexo portuário, empresas lá do Açul, mas é bom lembrar que, eu sempre falo isso, tanto o nosso polo como o campo São João da Barra, eles são a porta de entrada, porque eles representam todo o Instituto Federal Fluminense. Porque, assim, há muitos dos nossos egressos do campo centro, do campo esguaruz, mas também de outros campos mais próximos, de Itapiru, Naquissamã, vão, de alguma maneira, ajudar na construção desse grande projeto que é o complexo do Açul. Então, eu não tenho dúvida alguma que muitos dos nossos, tenho dúvida ou não, muitos dos nossos ex-alunos hoje estão lá, nós temos programas de estágio específico lá do nosso campo São João da Barra com empresas do complexo do Açul. é um espaço de muitas potencialidades e a nossa escola está, com certeza, se preparando para sintonizar ainda mais os nossos cursos para atender as demandas do mundo do trabalho que hoje é o Porto do Açul. Mas a Petrobras continua, o complexo Petrobras. está sendo ressuscitado, inclusive os campos dados como o Maduro que não tinha, com nova tecnologia. Mas nós temos uma coisa legal, Balder, que é o seguinte, nós estamos agora para inaugurar o campus Itaboraí. O campus Itaboraí é o 12º campus do Instituto Federal Fluminense. Esse campus vai ser um campus temático das áreas das energias. A metade deles são cursos focados na indústria do petróleo e gás, porque aquela região da refinaria da Valenda Comperge. Isso, que hoje tem um projeto ligado ao gás natural, vai ser um dos maiores hubs de gás natural do Brasil. E a outra metade serão das energias renováveis. Então, é um campus que está sendo todo preparado para a gente estar pensando, porque a matriz energética petróleo e gás ainda vai permanecer por um tempo, entretanto, nós estamos num processo de transição para as energias renováveis e, com certeza, preparar profissionais para esse novo mundo do trabalho mais sustentável, com certeza, é um dos eixos da nossa instituição. Então, vamos defender um pouco a universidade, que eu acho que é devido a universidade de todos. Os institutos federais de educação, se somados, todos espalhados no Brasil, seriam talvez a maior universidade do mundo, o senhor não concorda? É, se nós entendermos a rede federal como uma única instituição, nós temos uma identidade muito grande, são um milhão de estudantes. não estou falando, por exemplo, de UFRJ, estou falando só dos institutos federais. Isso, não, exatamente, um milhão, só os institutos. Sem a universidade do Paraná, sem os institutos. Não, não, se você, as universidades federais, se somadas, né, aí nós ultrapassamos aí. Não, o que é dos institutos? Os institutos hoje, nós temos um milhão de estudantes em 670 unidades, onde essa de número 670 é o do Itaboraí, que já está autorizado para funcionar e deve ser inaugurado no início do próximo ano. Então, é uma potência, quando mesmo, eu hoje sou um dos reitores que é responsável pela internacionalização da rede federal, apresenta a rede federal em vários espaços do mundo, né, e mesmo para os chineses, a China, tudo é imenso, mas quando a gente fala um milhão de estudantes, mas com detalhe, que não pagam para estudar nessa instituição, que isso é um investimento público do governo do Estado brasileiro, isso chama muito a atenção. E quando a gente fala que aqui o aluno entra no técnico, faz a graduação, pode fazer o mestrado e sai como depois com o doutorado, né, é algo muito diferente no mundo inteiro. E além disso, uma formação que não é só focada na parte tecnológica, humanizada, onde você desenvolve o ser humano como um todo, pela cultura, pela pesquisa, pelo esporte, pelo diálogo com a sociedade, isso, isso é educação do século XXI. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, até porque eu percebo que o empresariado campista, individualmente, ele sabe, mas coletivamente, não. Nós temos, a exemplo das grandes universidades, empresas júnior aqui no Instituto, que poderiam prestar serviços a, existem demandas que não são atendidas por falta de, fala um pouquinho desses núcleos de... Uma ação importante na educação profissional é a, naturalmente, o objetivo maior nosso é a preparação do aluno para o mundo do trabalho. Mas existe uma forma de aprendizagem que se dá na relação do trabalho, não no espaço da sala de aula, não no espaço do laboratório. Essas iniciativas, então, uma delas é, por exemplo, o estágio, convencionalmente. O segundo é a questão de você poder fazer a incubadora de empresas, que nós temos também, junto com a UEMF, junto com as universidades aqui, que é a Tec Campos. E a outra são as empresas juniores, as empresas júniors. Então, essas empresas são, grupos de alunos de determinados cursos que têm um professor e orientador e eles podem prestar serviços à sociedade, a outras empresas, a custos, geralmente, muito baixos, né? E porque é uma oportunidade de aprendizagem dentro da escola. Então, os laboratórios da escola são estudantes da escola orientados por professores e prestam serviço qualificado para o mundo do trabalho. Essa é uma grande área. Nós temos seis empresas juniores no IFE, né? E isso, nós temos possibilidades muito grandes de interagir mais com o mundo do trabalho e preparar melhor o nosso estudante, que é o grande objetivo nosso. Bem, a entrevista foi ótima e agradecer a Deus por você não ter sido padre e ser reitor do IFE. Eu acompanho o seu trabalho a uma certa distância e você é merecedor dos elogios que eu ouço. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado, reitor. Eu que agradeço a oportunidade. e aí Legenda Adriana Zanotto